Acesse agora pcgo.com.br, conheça esse site e descubra que o seu computador usado vale dinheiro na hora de comprar um lock, não é isso? É, é só avaliar nosso site. E aqui tem tanto remanufaturado como equipamentos novos, top de linha. Remanufaturado, dá um exemplo pra mim. São K62400, kit multimídia, pronto pra internet, meios de acesso grátis pela AOL, mais monitor de 14 polegados, mais estabilizador, mais impressora Lexmart. Quanto? 1181 reais. Ou uma mais 24D? 74 reais e 31 centavos. E mais um pacote de softwares, é um ótimo preço que você não pode perder tempo. Aquele Eliseu de Almeida é 688 no Butantan? 3, 7, 2, 3, 4 mil. Pra você saber os outros endereços e onde tem, parque da Moaco, Osasco, Tatuapé e também Tucurufi, telefone Tatuapé, 61930002. É PCGO, é o computador do torcedor. Tá aqui.